Apoiador de Bolsonaro entra para a lista de bilionários e surpreende a todos. A lista dos brasileiros bilionários aumentou, já no ano passado contava com 42, já neste ano de 2019 conta com 58 bilionários brasileiros. Segundo informa a revista Forbes. Um dos maiores apoiadores da campanha de Bolsonaro, Luciano Ranji, que é proprietário das lojas Havan, apareceu como estreante na lista de bilionários da revista Forbes, com uma fortuna de 2 bilhões e 200 milhões de dólares, cerca de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Luciano aparece como o 21º na lista dos bilionários mais ricos do Brasil. Na lista ainda estrearam Joesley e Wesley Batista da JBS, com uma fortuna estimada de 1 bilhão e 300 milhões de dólares cada um. Joesley e Wesley Batista da JBS, com uma fortuna estimada de 1 bilhão e 300 milhões de dólares.